A Unifev entregou 655 quilos de alimentos não perecíveis a duas entidades assistenciais de Votuporanga, o Lar São Vicente de Paulo e o Lar Viver Bem. Os alimentos foram arrecadados na realização de dois eventos, o Votu Otaku Fest e a peça teatral O Dia de Alan. A Unifev está sempre trabalhando com essa parte de responsabilidade social, com as instituições de Votuporanga, com todo esse trabalho de cultura, artes, junta comunidade, junta alunos, enfim, junta funcionários. Ajudas como essa da Unifev é sempre bem-vinda. A Unifev é uma parceira número um do Lar Viver Bem. Fico muito feliz com a iniciativa da Unifev. A Unifev sempre pensando no próximo, sempre pensando no nós, não no eu. E essa grande doação, que para nós é magnífico, vai nos aliviar o nosso bolso e dando qualidade melhor de vida às nossas vós. Porque com esse dinheiro que nós vamos economizar com alimentos, nós vamos comprar proteínas, frutas e leite. Para o Lar São Vicente de Paulo, que atende idosas, essa parceria veio em boa hora. É de grande importância porque a gente vive de doação, a maioria de doação e vai fazer muito, muito bem para o Lar São Vicente de Paulo.